A osteomalácea é uma doença óssea do adulto caracterizada por ossos frágeis e quebradiços devido a defeitos de mineralização da matriz do osso que geralmente é causada por uma deficiência de vitamina D Uma vez que essa vitamina é importante para causar essa deficiência acaba tendo também a absorvição do cálcio pelo osso quando está em falta resulta em sua desmineralização A osteomalácea pode ser acitomática ou causar sintomas como desconforto nos ossos ou pequenas fraturas Nos casos das crianças a falta de vitamina D e enfraquecimento dos ossos não é conhecida como osteomalácea mas sim como raquitismo Sempre que existir suspeitas de osteomalácea é muito importante consultar um clínico ou um otopedista para poder confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado que pode incluir uma alimentação adequada, ingestão de medicamento e também exposição solar que é muito importante para o tratamento Quais os sintomas? Os sintomas é muitas vezes acitomática como eu já havia dito e por isso acaba sendo descoberta apenas quando acontece alguma fratura No entanto existe casos em que a pessoa pode sentir um jeito de desconforto nos ossos especialmente na região do quadril que pode acabar dificultando o movimento Embora seja mais raro, a osteomalácea também pode resultar em deformidades esqueléticas principalmente se o tratamento for feito muito tarde também As principais causas A causa mais comum da osteomalácea é a deficiência, como eu já havia dito no começo do vídeo, da vitamina D E pode estar aí relacionada com qualquer um das outras absorvições que eu já disse Metabolismo ou ação Pode ocorrer em casos de baixa ingestão de vitamina D Baixa exposição solar Cirurgia ao estômago ou intestino, principalmente cirurgia bariátrica Também pode ocorrer isso O uso de remédio para convulsões, má absorvição intestinal, insuficiência renal e doença no fígado também pode causar Embora seja muito raro certos tipos de câncer, também pode alterar os níveis de vitamina D no organismo Mas como eu posso confirmar esse diagnóstico? Para diagnosticar a osteomalácea, o médico pode solicitar os exames de sangue e de urina De uma forma que ele possa avaliar os níveis de vitamina D, o fósforo, o cálcio, a fosfata e a alcalina E também o hormônio da paritiroidiano, que geralmente se encontra alterado Além disso, também pode ser realizado o raio-x para poder detectar pequenas fraturas nos ossos E poder identificar outros indícios de desmineralização óssea E o tratamento, o objetivo dele é corrigir a causa que está na origem da osteomalácea O que pode ser alcançado através de suplementação com cálcio, fósforo ou vitamina D Aumento do consumo de alimentos ricos nesse cálcio, nessa vitamina D E exposição solar de 15 minutos diário no início da manhã, sem protetor solar para poder ajudar também Caso a osteomalácea seja causada pela síndrome da má absorvição intestinal, insuficiência renal ou problema no fígado Deve-se primeiro tratar essa doença Além disso, em alguns casos pode ser necessária a realização de uma cirurgia Para fazer a correção das desformidades óssea Se você chegou até o final, você gostou do conteúdo, conto com o seu joia Se inscreva aqui no canal Artístico e Amatório de Muito Além das Juntas Comente aqui embaixo, dê a sua opinião Ah, qual a cidade que você está vendo esse vídeo Quero saber, hein? Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Comentem, curta, compartilhe e se inscreva Vai ajudar muito o canal aqui Eu conto com a sua ajuda, hein? A gente se vê no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau